é homogênea na cobertura dessa semana. Obrigado. Posso? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos os internautas que estão acompanhando pelas redes sociais. Em nome da singenta também quero agradecer a oportunidade de a gente estar fazendo esse debate aqui, tanto em alto nível quanto uma troca de ideias para que nós possamos nos desenvolver cada vez mais, mas também em benefício dos nossos agricultores. Então, eu acho que essa é uma oportunidade de fato muito importante para todos. Com relação ao como eu vejo o futuro do tratamento de sementes, eu acho que já foi dito aqui também, não dá para a gente dissociar o futuro do tratamento de sementes de toda a profissionalização do setor de sementes como um todo. Eu acredito que o futuro do tratamento de sementes vai acompanhar a profissionalização do setor de sementes. Porque não restam dúvidas, como o Fernando já mencionou, que o tratamento industrial de sementes é uma, se eu posso dizer, uma inovação que não só veio para ficar, mas veio para agregar muito valor para todas as culturas e para toda a produtividade de uma forma geral. Quer dizer, a produtividade começa a ser definida quando a gente vai colocar a semente no solo. Então, toda profissionalização do setor de sementes vai começar pela genética, passa pela profissionalização da produção de sementes em si, passa mais uma vez pelo tratamento de sementes, e aí a gente vai começar a desenvolver o potencial produtivo da lavoura de sódio, de milho, de trigo, ou do que seja. Se a gente for olhar, e por que eu penso assim? Porque se a gente for pensar como era feita a multiplicação de sementes no passado, como era feito o tratamento de sementes. Eu também sou da época do tambor, mas a notícia triste, na verdade, para a produtividade brasileira como um todo, é que a era do tambor ainda não terminou. A era do tambor é mais atual do que nunca. É óbvio que a gente precisa também se preocupar com esse mercado. Nós temos estudos que indicam que algo em torno de 50%, 60% do mercado de tratamento de sementes ainda é feito dentro da fazenda, ou seja, não dá para negligenciar esse fato, né? Mas já foi muito maior, já foi 70%, 80%. Então, quanto mais nós progredirmos para o tratamento industrial de sementes, necessariamente a gente vai ter uma maior profissionalização, uma maior qualidade na qualidade da semente em si, qualidade que não é consertar os eventuais defeitos da semente, como o Fernando falou, tratamento de sementes não dá vigor para a semente, tratamento de sementes não aumenta a germinação, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o tratamento de sementes é, por que não dizer, um seguro para um material de alto valor que a gente tem nas mãos antes da semeadura. Esse alto valor, ele passa pelo desenvolvimento da genética, passa novamente pela produção das sementes em alta qualidade e passa depois com produtos de alta qualidade para serem aplicados nesse tratamento de sementes. porque antes a gente, os agricultores que estão nos escutando vão lembrar, o stand médio de uma lavoura de soja era 25, 28 plantas por metro. Quantas plantas por metro hoje, Fernando? Talvez 15, 14, 16, 9 em alguns casos. O que isso quer dizer? O valor unitário de uma planta de soja, hoje, o valor unitário de uma planta de soja estabelecida em uma lavoura é muito maior do que foi no passado recente. Então, se a gente negligenciar qualquer etapa antes da semeadura, durante a semeadura e nos períodos iniciais, logo após a semeadura, fatalmente a gente vai ter um comprometimento do potencial produtivo e vai ter uma perda de valor que vai muito além, que vai muito além, muitas vezes, de uma situação de estresídico como a gente está vivendo agora. Porque se a gente perder uma planta por metro nesse novo stand, nós temos estudos que indicam que, de saída, a gente perde cinco sacas. Assim, só para começar a conversa, a gente perde cinco sacas por hectare. Porque existe, sim, uma compensação, porque se não houvesse, a perda seria muito maior do que isso, mas essa compensação não é total, nada substitui aquela planta que está faltando. Então, na minha visão, o futuro do tratamento de sementes passa pelo desenvolvimento e profissionalização de todo o setor de tecnologia de sementes como um todo, passa pelo valor agregado que tem cada planta de soja ou de milho, é ainda pior, né? Porque o stand é muito melhor. Cada planta que está ali, que tem uma genética de alto valor, que teve, tem um valor alto em termos de qualidade de germinação e vigor, etc. E se a gente descuidar com um bom tratamento de sementes e aí sim, o tratamento de sementes industriais, ele é fundamental em todo esse processo, porque se eu quiser aplicar duas gramas de princípio ativo em cada semente, eu vou ter as duas gramas. No tambor eu vou ter quatro numa, meia na outra, dois numa terceira, três numa outra, um e meio na outra, ou seja, aí a gente tem aquele estante desuniforme, uma planta se sobrepõe uma outra, fazendo um efeito de dominância sobre a outra planta, e aí a produtividade é baixa e a gente acha que o problema foi só a estiagem. Quando, na verdade, o programa começou lá adiante. Então, toda essa profissionalização é importante. Nós pensamos o tratamento de sementes em três pontos fundamentais. O produto em si, que precisa ter eficiência, claro, o produto e suas interações. A aplicação em si e os serviços que nós podemos prestar, inclusive fazendo os testes de compatibilidade e aplicabilidade, como o Fernando mencionou. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Julão, obrigada pelo convite. Você e a Fundação Próximente, de fazer parte da representação da Universidade do Passo Pundo. E aí, você não vai ter resultado nenhum. Então, a questão de patologia, para nós, é uma ferramenta indispensável, quando a gente fala em manejo de doenças veiculadas por semente. E aí, vem a questão do histórico do campo do protor. Então, se o protor vê, é histórico do conhecimento de morte de plântula. O que está causando essa morte de plântula? Qual patógeno está causando? E aí, eu chamo a atenção de novo. Diagnóstico errado. O que eu tenho ouvido muito? Morreu planta, é fitófita. A maioria do que o pessoal tem falado no Rio Grande do Sul, morreu planta, é fitófita. Já alerta. A gente está se isolando. Não é tanta fitófita assim. São alguns parentes da fitófita. Alguns familiares aí, da morfologia muito parecida. E aí, tem outros patógenos envolvidos. Risotônia, fusário, talvez pítion. Então, que não são controlados da mesma forma que fitófita é. Então, diagnóstico, é muito erro do diagnóstico, que eu tenho percebido. Então, realmente conhecer quais são os problemas para depois decidir as práticas de manejo. E aí, é importante lembrar também que tratamento de sementes não faz milagre. Então, plantio direto, falta de manejo de solo, solos arginosos, experimentos compactados. Recebe uma chuva pesada logo após a semeadura. Esse ano foi seco. Agora, nesse período. Mas a gente fez tours em vários sejados do Rio Grande do Sul, pregando missões, e esses também eram chuvas pesadas. Se a gente tiver que esse meio a três vezes, os campos. Então, questão de manejo, a gente vai ter que pensar com um todo só. Com um todo. Não apenas dependendo do tratamento de sementes. É importante a questão de compatibilidade, volume de calda, mas muitos produtores estão esquecendo do manejo. E esperando só que a gente vai resolver com o tratamento de sementes. E eu acho que não é por aí o caminho. Legal. Já chegaram algumas perguntas aí do pessoal que está assistindo a gente aí. Eu vou trazer uma meia apimentada aqui, né? Até onde vai o tratamento de sementes? Quanto produto consigo colocar numa mesma semente? Quanto cabe e qual é o dano que eu posso esperar pelo excesso de produto, principalmente quando uso micro-organismos? Qual é a proteção em relação ao mecanismo? Quanto é que cabe no tratamento de semente em termos de produto? Na verdade, não é difícil de responder a pergunta. Não é difícil, porque... Até porque não existe uma resposta única. Caberiam tantos produtos, quantos fossem possíveis em termos de molhamento daquela quantidade de sementes, da cauda que vai ser utilizada, e tantos produtos, quantos fossem compatíveis entre si. Então, não é uma questão de número de produtos, mas quais se esses produtos são compatíveis ou não e qual a finalidade deles. Para isso, a CIGETA tem, na cidade de Holanda, no estado de São Paulo, um instituto de prestação de serviços para tratamento de sementes. A gente chama ele de Seek Care Institute, que quer dizer Instituto para Cuidado das Sementes, onde todos os nossos clientes podem enviar as suas dúvidas, podem enviar as suas fórmulas, todas as suas variedades para serem testadas. E a gente já fez, ao longo dos 10 anos que esse instituto já funciona, são vários institutos no mundo, do Brasil, ele é referência mundial em soja, daí o Instituto da Europa é referência em trigo, todos os Estados Unidos é referência em milho, mas a gente faz trabalhos com milho e soja, com milho e soja principalmente. Mas nós já fizemos, ao longo desses 10 anos, 45 mil cruzamentos, por isso que não tenho uma resposta única, 45 mil cruzamentos, entre variedade, fungicidas, inseticidas, inoculantes, micro-organismos, pode ser inoculantes ou alguns outros micro-organismos adicionais, bioestimulantes, e por aí afora. Desses 45 mil cruzamentos, muitos não foram, não foram, vamos dizer, liberados, quer seja por incompatibilidade física, incompatibilidade química ou incompatibilidade biológica, porque depois de fazer o tratamento em si, isso vai tudo para teste de germinação, tanto em laboratório quanto em contacampo. Por isso é muito importante que se compre sementes de empresas que tenham esse cuidado. Por isso que o tratamento de sementes industrial, ele é um passo adiante, porque, inevitavelmente, o tratamento de sementes industrial já passou por todos esses testes. No caso dos clientes, não se enjenta necessariamente já passaram por esses testes, 100%. Então, é preciso enxergar, aqui é uma dúvida, inclusive, do Fernando, qual seria o limite do volume de cauda. Esse limite do volume de cauda de fato é complicado, porque daqui a pouco a gente não está mais colocando água, a gente só está colocando produto para chegar naqueles 600 ml de praxe, por 100 kg. e depende muito do produto em si, porque tem uma questão de entender se os produtos podem causar algum tipo de fitointoxicação também, o que é muito comum, e a gente se preocupa muito com isso. E uma outra coisa que a gente se preocupa é se os tratamentos vão ser prejudiciais para os micro-organismos presentes, seja na inoculação ou qualquer outro tratamento adicional. Até porque controle biológico passará, ou já é, mas cada vez mais, esse talvez seja uma outra questão do futuro do tratamento de sementes, tratamento biológico vai passar a ser uma realidade cada dia mais no tratamento de sementes também. Legal. Comentários? Assim, 100% de acordo com você, na minha vida anterior eu trabalhei em uma multinacional em tratamento de sementes, então a área de químicos eu já tinha trabalhado bastante, agora eu vivo outra realidade na área de biológicos. Assim, essas compatibilidades são essenciais. Qualquer empresa que quer ser bem-sucedida, séria no mercado, ela parte disso, porque você está entregando uma semente para o agricultor que você tem o que você está entregando para ele. então a compatibilidade é fundamental. Um ponto importante aqui com relação aos biológicos é a área de biológicos é uma ciência bastante nova para a gente. Então a gente vem descobrindo cada dia coisas novas sobre os biológicos. Então assim, uma coisa bastante simples é a compatibilidade do biológico com o químico. Isso toda empresa faz, mas cada vez mais biológicos estão entrando nesse sistema. E aí quando você vai fazer compatibilidade de biológico com biológico, aí começa a ser uma ciência bastante mais complicada. E assim, o efeito negativo que a associação de dois biológicos pode ter. Então isso a gente já viu. A gente não trabalha muito isso. A gente tem uma área de pesquisa muito forte nos Estados Unidos onde eles, a gente não tem laboratórios no Brasil, mas qualquer dúvida que a gente tem aqui a gente manda para a nossa matriz em Boston e eles trabalham esses micro-organismos para a gente. E eles já viram muita dessa incompatibilidade entre os próprios biológicos. Então essa é uma coisa que a gente tem que se atentar muito e hoje poucas empresas estão olhando para essas incompatibilidades entre os biológicos. E eu não estou falando só de Brad Rizobium com os biológicos promotores de crescimento. Mesmo entre os biológicos promotores de crescimento existe inibição entre eles e muitas vezes você está procurando produtos que não têm eficiência nenhuma em combinação. Se você tivesse escolhido um deles, ele seria muito mais positivo e benéfico para a planta do que escolher mais de um. mas aí vai muito qual que é o posicionamento de cada empresa? Como que ela se posiciona e não só querer ah, eu vou colocar mais um produtinho aqui na semente porque a gente mais vê a empresa querendo jogar produto dentro da semente porque ela quer fazer seu mercado. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Então quem recomenda hoje e por isso que eu acredito muito no tratamento industrial onde as empresas eu acho que nesse segmento a gente não é concorrente a gente é aliado eu acho que todo mundo que mexe com o tratamento industrial de sementes tem que trabalhar junto porque é um segmento que a gente acredita que trabalhando de uma forma séria a gente consegue trazer muita qualidade para esse sistema e para essa semente que eu também acredito como nas respostas anteriores que a tecnologia todo o desenvolvimento ele vem evoluindo e o tratamento de sementes é uma evolução que tem que vir dessa forma também. Então um ponto de atenção muito grande sempre é não é porque está aplicando um biológico que ele vai funcionar que ele é bom para a semente muitas vezes o biológico está sendo aplicado ali se não é o biológico correto não tiver o trabalho bem feito com a utilidade ele está prejudicando aquela semente. Então eu vou aproveitar esse discurso do biológico para receber uma pergunta aqui de Pará-Gominas a pessoa do Pará-Gominas mandou uma pergunta aqui sobre os biológicos em parte já foi falado mas qual o caminho do tratamento de semente para o uso do produto biológico se o produto biológico é o caminho para o tratamento de semente e até também para onde vai o que nós vamos usar de biológico pode ser toda essa mistura que em parte você já falou mas pessoas de Pará-Gominas você quer saber essas incompatibilidades mesmo se o caminho é utilizar apenas produtos biológicos para combater doenças e pragas e tudo mais é uma alternativa ou não ele é apenas uma parte dentro do processo eu acho que o produto biológico é uma ferramenta no tratamento de sementes eu não acredito que o produto biológico é o produto que vai solucionar toda a questão de fungicida dentro da cultura então eu acho que a associação do biológico com o químico é o caminho que a gente tem que seguir a incompatibilidade como eu falei existe mas também uma coisa que as empresas vem estudando cada vez mais é a associação de estilos diferentes porque uma coisa assim muitas vezes o biológico muitas pessoas não entendem ele porque as vezes vem ah, mas posiciona um bacilos para o motor de crescimento posiciona outro bacilos para a biofungicida posiciona outro bacilos para a nematicida aí o agricultor porra, mas esse produto é mágico? não é porque existe o chamado estirpe então dentro mesmo do micro-organismo existem estirpes mais eficientes para determinadas funções por isso que dentro do gênero bacilos que é muito grande e hoje é o gênero mais estudado você vê lá um bio-nematicida você vê um biofungicida um biopromotor mas eles são produtos que são diferentes que são estirpes diferentes e uma coisa que a gente na Índigo acredita e as empresas no mercado acreditam são na associação dessas estirpes então que tenham compatibilidade que você entenda que elas tenham compatibilidade porque aí você trabalha o seu micro-organismo de uma maneira mais com espectro maior de trabalho mas eu acho que o efeito tanto do produto biológico como do químico eles se complementam porque os biológicos a gente entende eles não tem efeito de choque então quando você precisa ter um efeito de choque na semente você precisa de um produto químico ali o micro-organismo não vai dar o micro-organismo ele funciona como? o modo de ação dele dependendo do ser endofítico ele tem que entrar dentro da planta então pra aí ele começa a funcionar ou ele tem que colonizar a raiz a risosfera da planta pra que ele comece a fazer aquela proteção na plântula então eu acho que a associação é o caminho que a gente tem que seguir e por isso que as compatibilidades sempre são fundamentais em tudo isso químico e biológico biológico e biológico e também entre os químicos então tudo isso como a gente vê que é complexo o treinamento de sementes é uma coisa simples então é bastante complexo e muita pesquisa por trás só pra complementar eu concordo 100% é associação de tecnologias associação de métodos de manejo então quando a gente fala em manejo de doença manejo de pragas nenhuma tática vai promover 100% de controle isso a gente espera mas isso não ocorre com o controle químico não ocorre e com o controle biológico também não vai ocorrer então também sou do ponto de vista que é a associação então muitas pessoas tentam ver qual que é o melhor biológico, químico qual deles sempre pede pra nós essa dúvida mas a questão da associação eles funcionam de maneiras diferentes o mecanismo de cada um deles eles contribuem pro manejo integrado então basicamente é pensar em manejo integrado aliar diferentes táticas realmente pra gente ter um resultado melhor de eficácia pra manejar doença então concordo totalmente com o que foi discutido já eu gostaria de complementar no sentido de que vejam bem que a pergunta ela veio dessa forma e aí nós começamos a analisar que tudo vai ter que vir a ser mesmo e aí que eu gostaria de me condicionar que eu acredito que hoje a era dos biológicos está aqui e não volta mais pra trás porque ela é uma necessidade mas da mesma forma que você falou eu acho que ele é um complemento ao que nós estamos utilizando nenhum nem outro vai fazer um milagre sozinho mas felizmente os biológicos voltaram a realidade porque a gente está percebendo que eles têm um espaço de controle específico de alguns problemas mas que isoladamente eles também não vão poder fazer o milagre deles mas veja bem se antes eu falei que eu estava preocupado com o volume de cauda nós íamos ser mais um biológico ainda é mais volume de cauda e eu tenho alternativas para o controle biológico através de pulverizações que hoje nós realizamos aqui na nossa área com resultados extremamente eficazes e eu não sobrecarrego a semente com mais um produto que poderia estar elevando esse índice de volume de cauda na semente e eu em toda a área em que eu estou jogando essa semente e diminuindo esse potencial de inóculo que ele não vai estar só naquela risosfera ele vai estar distribuído em toda a área que eu estiver plantando nós temos o diante sobre o solinho aqui que cada vez está se proliferando cada vez mais e se eu pensar só na semente ele vem via semente com certeza mas eu tenho que pensar no sistema como um todo então eu acho que nós temos alternativas de uso dos biológicos que não seja via semente ele pode se usar pode aí nós vamos entrar nesse conceito que você falou quais as compatibilidades possíveis para que ele está sendo usado mas nunca dispensar também o químico junto mas como eu tenho essa possibilidade eu enxergo assim pelo menos nós já fizemos diversos testes e a gente tem percebido que os produtos biológicos quando eu utilizo não somente na semente eu tenho digamos uma vantagem que eu não preciso aumentar o meu volume de calda que hoje como você falou Thomas quando eu comecei a trabalhar nós falávamos em 500 ml de calda com água para 100 kg de semente hoje nós estamos falando em 900 quase 1 litro para 100 kg de semente então se eu adicionar mais ainda algum produto que vem elevar esse nível até quando essa semente poderá suportar esse volume de água interferir na qualidade intrínseca dela que essa é a grande dúvida muitas vezes e principalmente eu falo em que sentido concordo com você que o motor ou as máquinas elétricas ainda estão presentes no nosso dia a dia mas o que que tem de diferença é a quantidade por unidade que como você falou tem um que vai receber 4 ml e o outro recebe 1 essa que recebe não começa a estar comprometida então eu acho que nós temos alternativas mas concordo com o que ele disse nós não temos hoje como trabalhar somente com produtos químicos eu acho que os biológicos eles voltaram a nossa realidade hoje e temos diversos resultados extremamente positivos com diminuição do potencial de inócuo no meio que isso favorece o que? a todo o sistema de produção a realidade que a gente vive dos biológicos na verdade já é bastante antiga porque a gente trabalha com inoculação com tantos benefícios para a agricultura brasileira em termos de economia de aplicação de nitróleo dos anos eu acredito que através da inoculação nós aprendemos ou nós iniciamos a nossa caminhada com os biológicos aprendendo a lidar com os seres com os micro-organismos vivos e a entender que essa associação ela é muito diferente principalmente do que químicos porque os químicos são estáveis ao passo que os biológicos tendem a não ter a mesma estabilidade por isso o cuidado precisa ser bastante bastante grande nesse sentido e algumas vezes os biológicos vão ser substitutivos nós temos soluções na nossa empresa onde o produto nematicida é biológico substituindo o químico em outros casos o biológico vem junto com o químico em outros casos a aplicação tem que ser separada e complementar mesmo porque não não dá para fazer não dá para fazer essa associação de novo por que seja por incompatibilidade física química biológica volume né é por ir voltando novamente a batera técnica do tratamento de sementes industrial por isso que é tão importante o tratamento com critérios legal algum comentário mais não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui mas eu tenho uma pergunta aqui de Londrina o pessoal de Londrina que está acompanhando a gente fez a seguinte pergunta qual é a porcentagem de adoção de tratamento de semente industrial e eu vou trazer uma outra pergunta que veio aqui que é qual a durabilidade de um bom tratamento de semente e tem mais umas quatro aqui ainda aguardando para a gente dar a continuidade disso tá ficou claro então qual é a porcentagem de adoção do tratamento de semente industrial e qual a durabilidade de um bom tratamento de semente hoje em dia em termos de Brasil a porcentagem de tratamento de semente industrial é algo em torno de 35% 35% o que não é tão grande assim mas a gente está falando de todos os cultivos na região sul do Brasil aonde Loutrina está inserida a porcentagem de tratamento de semente industrial é de 50% é de 50% muito em função do sistema de cooperativas que é muito atuante do sul do Brasil e que tem aderido a essa modalidade com uma frequência muito maior com relação ao tempo de tratamento de sementes que acho que foi a outra pergunta a durabilidade depende muito o grande limitador de durabilidade é o bradio risóbio então quando você faz uma inoculação de bradio risóbio você tem que ter cuidado porque nas nossas condições país tropical nas condições de armazenamento da nossa semente a durabilidade do bradio risóbio na semente vivo é muito menor que se a gente compara nos Estados Unidos aqui no Brasil os melhores tratamentos de sementes industriais que a gente tem tem 60 dias de garantia então você entre o tratamento e o plantio são 60 dias com o bradio risóbio se a gente não tem a inoculação com o bradio risóbio outros biológicos dependendo de uma maneira geral bacilos são bastante estáveis em semente então a semente armazenada numa condição ideal para a semente o bacilo sobrevive muito tempo na semente então não existe uma alimentação ele dura quase tanto quanto químico na semente porque a fase que ele fica no esporo mas o principal limitador é o bradio risóbio então por isso que hoje as maiores garantias são de 60 dias mas aí vai depender de cada empresa nós na Índigo a gente tem um tratamento que a gente faz com 60 dias com o bradio risóbio garantido se fosse para comentar sobre os químicos como eles são mais estáveis vai variar muito de acordo com o precipitado do grupo químico a maior ou menor interferência que ele tem na semente mas a durabilidade o tempo de prateleira que a gente chama é maior do que o dos biológicos mas de novo não adianta nada eu ter uma durabilidade de 120 dias se a gente teve uma associação com o inoculante por exemplo o bradio risóbio que tem aí no máximo 30, 45 dias ou um bacilos que pode ter 60 dias então existe sempre uma limitação e essa limitação ela é feita por aquele componente que tem a menor durabilidade uma das perguntas aqui vem para dizer o seguinte o tratamento de semente vai reduzir a aplicação de fungicidas na parte aérea no controle de doenças essa é uma pergunta bem comum que a gente recebe depende é o que a gente responde resposta é agrônomo responde agrônomo depende realmente depende então tem alguns patógenos veiculados por sementes ser fósfora que poderia realmente reduzir o potencial de inóculo e poderia causar uma redução da aplicação de fungicida mas tudo vai depender realmente da quantidade de inóculo que tem nos próprios resíduos culturais no solo então realmente varia de doença para doença então só falar que usar o tratamento de sementes que se vai reduzir vai depender das condições climáticas vai depender da safra então se a gente pensar ser fósfora talvez sim a questão da antraquinose ele acaba ajudando bastante mas o sistema de manejo também tem que trabalhar então são patógenos necrotróficos sobrevivem no resíduo cultural também mas no tratamento de sementes ele vai estar protegendo a semente no estágio inicial e essas doenças antraquinose ser fósfora a gente vai ver quando? no final do ciclo? então dizer que o tratamento vai influenciar talvez a última aplicação é meio complicado então vai depender realmente do potencial de inóculo que tem no campo como um todo com relação a essa pergunta eu diria o seguinte que o tratamento de semente ele alivia o início do estabelecimento apenas isso aquela que vendia semente que vai me garantir um estabelecimento teoricamente o que poderia vir pela semente ou alguma coisa que estiver no solo em que o meu produto ou ativo tenha ação sobre esse patógeno o que que acontece o que acontece que eu vou falar de sistema de produção que você comentava antes que a gente tem que fazer uma meia-culpa ou se olhar o sistema que nós estamos hoje o nosso sistema de produção está redondamente errado no sentido de sustentabilidade do que nós estamos praticando hoje na agricultura por quê? ao menos eu aprendi é um dado que o professor Ernei uma vez concorrendo em algumas determinadas palestras que a palha de soja ela leva 36 meses para ficar totalmente decomposta no sistema eu perguntaria qual é o insano que ficaria 3 anos sem botar soja na sua área não existe hoje esse cara não estaria como produtor hoje aqui é evidente então se eu planto soja sobre soja e eu não fico esses 3 anos eu sempre vou ter o que? restos culturais dessa soja que é o alimento do patógeno então eu sempre vou ter patógeno no meio necrotrófico principalmente que vai ficar disponível para o primeiro estabelecimento pós a durabilidade do tratamento de semente e que muitas vezes a gente sabe e aí vem outra questão agora eu tratei minha semente eu vou ficar 60 dias tranquilo gente vamos pegar o ano passado quando eu estou com aqueles problemas da emergência inicial o tratamento de semente em situações normais com chuvas normais para o estabelecimento dela quando é 20 30 milímetros e tal não tem problema tu vai ter aquela garantia dos 15 20 dias de proteção sem problema nós tivemos ano passado entre a emergência inicial e até o desenvolvimento inicial situações em que nós estávamos com quase 300 milímetros de chuva ou seja qual é o ativo que vai permanecer ao menos eu entendo assim que vai ficar presente nessa nessa isosfera tentando controlar alguma coisa não existe não existe milagre por quê? porque a água é o fator de dissolução do produto e quando tem um volume totalmente fora do padrão normal é evidente que esse residual começa a ficar comprometido aí eu vou pra frente o que eu encontro? as doenças necrotróficas que estão na palhada que ficou de composta no ano passado que começam a atacar as famosas doenças de final de ciclo na verdade não são elas são de início do ciclo que elas infectam logo na fase vegetativa para depois se manifestar então o que acontece o tratamento de semente na minha visão ele é fundamental é um seguro agrícola que eu tenho pra que eu estabeleça inicialmente tranquilo pra que depois durante o transcorrer do desenvolvimento da cultura eu uso da prática de fungicidas parte aérea pra revelar ou necrotróficos ou biotróficos que hoje a ferrugem é um dos principais desde que ela entrou no sistema soja a gente só fala dessa doença porque o dano dela sabe que ela é extremamente perigosa vejam esse ano nós estamos começando a ver ferrugem aqui na área experimental nossa agora ou seja com a soja praticamente quase que entrando numa reta final de si mas a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte bom o que aconteceu esse ano serve pra me levar pro ano que vem cuidado agora o que eu me refiro é que o nosso sistema de produção nós estamos diminuindo a área de milho temos 9% com plantio de milho essa votação com milho é fundamental pro sistema pro sistema como em todo porque a única cultura que me fornece o maior volume de palha que eu posso ter é o milho e nós estamos falando nós estamos com 10% só de votação com milho o sistema logo 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 não desculpa ele já está demonstrando e outra questão que temos que levantar você que é fitopatologista pode falar mais claro o que a gente percebe que muitas vezes eu não sei dar conta eu tenho uma cultivar que é a minha preferida qualquer de vocês aqui com certeza tem a sua o que eu faço quando ela vai indo bem eu planto cada vez mais ela e eu planto a onde? no mesmo lugar se ela é suscetível a alguma doença o que eu estou fazendo? eu estou aumentando esse potencial de eu logo começar com a mesma cultivar que logo logo ela vai passar a ser inviável pra aquela área onde eu vou plantar então vem à tona de novo eu tenho que começar a fazer um escalonamento de cultivares pra que aquela que ataca bem o jogo não ataque o Fernando e assim eu consigo fazer um sistema equilibrado que no manejo cultural eu consigo ir diminuindo o potencial de inócuo que ataca você e não me ataca e assim eu consigo ir coordenando com tratamento de sementes com rotação de cultura diminuindo esse potencial de inócuo e usando outras alternativas como biológicos junto com hoje pra que a gente consiga ter esse equilíbrio e levar pro mais tardio possível a presença com um potencial extremamente elevado que muitas vezes você sabe quando acontece essa doença muito cedo as aplicações são com mais frequência e isso só faz o que? Elevar o custo de produção Eu só quero complementar duas coisas essa questão que foi mencionada de cultivar colocar uma cultivar suscetível vai aumentar inóculo isso está claro cultivar resistente a alguns patógenos o que vai causar? Usar mesmo a cultivar todos os anos por vários anos uma pressão de seleção então nós temos cultivares com genes de resistência por exemplo a fitófitora que são vários anos a gente tem uma pressão de seleção que provavelmente mudou a população e a gente já não vê mais eficácia então a gente tem que conversar no manejo do sistema como um todo e plantio direto é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar também então plantio direto hoje em várias propriedades é só não revolver o solo mas a gente não está colocando palhada não está fazendo uma plantação de culturas então o sistema não está sendo sustentável é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar pesado em cima disso Excelente tem várias perguntas chegando aqui eu quero fazer uma que foi assim estou produzindo bem porque eu devo usar tratamento de semente? e aí no ano eu já vou juntar duas porque daí já fica porque nós estamos bem em cima do horário e ano de seca compensa fazer o tratamento de semente? então ano de seca mais ainda a gente tem que tratar de sementes o que a gente fala? a plântula é a parte mais débil da planta enquanto você tem a semente ali embaixo da terra e até você não tem uma planta bem formada é a parte mais crítica da planta e se você não proteger ela ali e na seca o que acontece? ela demora mais para crescer então ainda mais você tem que proteger essa semente para que você tenha aquela planta bem estabelecida e como já foi falado a gente não pode mais ir ao luxo de perder planta de soja no passado a gente podia perder com as populações que a gente utilizava hoje a gente não pode perder mais uma planta nós estamos quase querendo milho uma planta vai afetar rendimento da soja então de novo a resposta é tem que usar tratamento de sementes em anos de seca e o tratamento de sementes é importante mesmo para quem está produzindo bem com relação a usar ou não usar se a produtividade já é alta o que eu gostaria de lembrar é que o potencial produtivo da soja em termos de genética é de 200 sacos por hectare então o que é produzir bem? o que é estar produzindo bem? 60, 70, 80 sacas se nós conseguíssemos mitigar todos os fatores depratores nós poderíamos estar produzindo 200 sacas por hectare ou 105 como os concursos de produtividade pelo menos 105 que é o que os concursos de produtividade tem demonstrado ser um potencial razoável de produtividade em condição de lavoura sem irrigação né então o que eu posso dizer para ser breve nessa questão é que o tratamento de sementes é um componente adicional e complementar aos mitigadores de perda de produtividade né e se a produtividade já está boa sem o uso de tratamento de sementes eu não tenho dúvida em dizer que poderia ser ainda melhor com o tratamento de sementes com relação a seca né com relação a seca eu acho que já foi bastante debatido aqui mas principalmente com relação a normalmente quando vem um período de estiagem ou algum estresse abiótico as plantas que receberam um tratamento mais adequado ao longo do seu ciclo até aquele momento do estresse tendem a suportar melhor esse estresse que o tratamento de sementes está incluído nesses tratamentos mais algum comentário então chegou uma pergunta que nós já estouramos nosso tempo vou pedir perdão mas eu vou fazer essa pergunta rapidinho porque o pessoal da BR-163 está perguntando o seguinte estamos terminando o plantio no Mato Grosso na BR-163 com muita chuva o tratamento de semente aguanta quantos dias nessa condição a bola de cristal é complicada mas é aquilo que eu falei o volume de água que essa semente vai receber ao emergir é que vai determinar o maior ou menor período em que a semente estará protegida isso a gente já viveu aqui o ano passado que quando tínhamos aqueles volumes de cento e poucos milímetros em questão de dois três dias é evidente que se eu tenho 15 dias de residual de tratamento de semente eu não vou ter vai ser bem menor agora quanto é se é um, dois, três dias não tem mas com certeza o fator já ficou limitado ao que o tratamento de semente pode me trazer de benefício no sentido que ele não vai ter condição de dar aquela cobertura inicial como protetor de patógeno ou de praga praga é muito difícil com tanto alagamento assim né mas no caso das doenças principalmente e concordo com o que você falou aqui o que nós temos que entender na agricultura é que cada ano é uma história o que vai fazer o meu sucesso é que eu aprenda com cada ano o que a gente percebe é que muitas vezes esse ano a gente viveu uma situação aí o ano que vem eu repito o mesmo erro porque há três anos atrás foi uma decisão diferente eu escutei uma frase que você deixou de mensagem pra todos nós que estamos nesse meio agrícola que eu escutei a frase que alguém falava ele disse uma coisa que aquilo me marcou tanto porque é a nossa realidade hoje o sistema de produção que nós estamos vivendo hoje é extremamente complexo qualquer ação simples ela vai dar errado não tenha dúvida disso porque em situação de estresse eu tenho determinadas pragas que preferem o estresse em situação de chuva depende da temperatura o pítio vai se favorecer enfim cada ano cada situação porque nós temos uma situação que nós não dominamos que é a chave do clima essa e cada vez mais a gente está vendo o seguinte as previsões amanhã chove não chove daqui a 15 dias chove pra nós não choveu então ela não é uma ciência que está dizendo exatamente ah esse ano vai ser um ano seco daqui a pouco começa a desandar chuva e aquilo que tu planejou com um ano seco começa a dar errado então eu acho que nós temos que fazer a coisa bem feita fazer um bom tratamento de semente concordo com você Tomas que se eu não fiz o tratamento de semente estou produzido bem que bom mas eu não tenho dúvidas também de que eu poderia estar produzindo melhor principalmente se eu não tiver comparativo quando a gente não tem comparativo é fácil eu dizer estou produzindo bem eu sei dizer isso porque nós temos um área experimental aqui você conhece o que acontece a gente faz comparativos tratando ou não tratando tratamento entre os produtos e você quando tem esse comparativo com certeza você pode dizer olha tratando a semente eu tenho benefício porque eu vi aqui que os tratamentos incorporaram esse benefício no sentido agora quando eu uso em todos os hectares que eu planto com ou sem tratamento de semente o meu parâmetro é aquilo que eu colhi pode ser bom como poderia ser melhor vocês querem complementar se a gente pudesse ser rápido porque nós estouramos nosso sistema e nós temos uma pergunta aqui na nossa audiência não? pode ficar à vontade se a gente tem esse tempo eu entendi que a semente já foi semeada já foi semeada e a gente aprendeu nos bancos da faculdade que o processo de germinação ocorre em três fases que é uma fase de medição uma fase de estabilização que é a fase mais longa da germinação que é onde tem aquela distribuição dos componentes que estão dentro da semente para depois ela terminar a germinação e emergir e se nessa fase mais longa que a segunda fase houver algum estresse nesse caso um estresse por excesso de umidade o tratamento de sementes além do processo de diluição poderá diminuir o residual ou o seu potencial de proteção mas isso talvez não seja a principal questão a questão é que o estresse pode ser tão grande e a exposição aos patógenos pode ser tão linda nesse período se for um clima frio como é o nosso caso aqui né Jaqueline se for um clima frio é ainda é ainda pior né que muitas vezes o tratamento de sementes pode não ser suficiente nesse caso né eu tenho uma pergunta aqui no ouvidor alô alô eu cheguei um pouquinho atrasado eu vejo que flores ali são de bastante experiência na agricultura mas eu queria fazer uma pergunta várias perguntas no mesmo no mesmo trem vamos dizer assim a mimatoide ela tem produto químico para combater a mimatoide outra acho que pelo que eu vi ali a doença ela se concentra na palha e queimando essa palha elimina a doença pergunto essa porque eu tive num dia de campo em São Luís Gonzaga e tinha um agrônomo de Passo Fundo falamos sobre cirurgia mimatoide aí eu perguntei em particular para ele se eu queimar a palha ele disse elimina tudo que é doença porque eu tenho essa experiência meu vizinho nos anos passados quando começou a cultivar ele mais de 20 anos ele queimava a palha de trigo passeava gradeava e mais de 20 anos e não tinha a doença que tem hoje então eu eu pediria que os senhores me dessem uma explicação a ser claro que a a queimada é proibida a queimada é proibida mas veja bem essa doença favorece os agrotóxicos defensivos torna-se uma lavoura bastante cara né então esse tempo de passe a terra gradear também era uma função bastante complicada eu pediria pro setor de repente uma explicação sobre isso porque eu estou usando o a como é na linha aquele produto toma que é o o nicolante líquido nicolante líquido e aí colocamos junto para mimas só o produto existe esse combate porque eu tive numa palestra aqui em juí na contra juí tinha um agrônomo de são paulo ele disse que não existe químico que combate mimas só que a não ter a rotação de cultura é verdade isso era isso aí eu posso começar quando a gente fala em doença em soja a gente tem por exemplo a ferrugem ela é causada por um fungo mas ele é biotrófico a gente fala então ele só se alimenta da planta viva a ferrugem não vai sobreviver no solo no resto cultural então ela só vai sobreviver por exemplo na soja guacha de uma safra para outra mesma coisa para o oídio então o ferrugem e o oídio não sobrevivem na palhada só em planta viva por isso que a gente fala em vazio sanitário de não deixar a soja guacha e ter que eliminar essas plantas na infrissafa então não teria como ele sobreviver mas se a gente fala em outras doenças aí antraquinose cercóspora são doenças que o fungo pode sobreviver na palhada aí sim daí por vários anos até que ele decompõe ele vai estar ali o nematóide é um pouquinho diferente então o nematóide ele não fica na palhada ele fica no solo então ele vai ficar se movendo no solo ele precisa de água para se locomover para chegar até a raiz da soja questão da queimada para a fitopatologia se a gente conseguisse eliminar a palhada a gente eliminou inóculo seria um método de manejo mas aí a gente tem toda uma implicação de prática conservacionista aí tem erosão do solo tem todos os prejuízos então a queimada tem uma série de implicações mas ela eliminaria a palhada qualquer prática que elimine a palhada vai estar contribuindo para reduzir inóculo até o próprio processo de revolver o solo pegar essa palhada jogar mais para baixo favorece a decomposição então qualquer prática vai favorecer nesse sentido controle de nematóide nós temos algumas moléculas químicas que tem uma certa eficiência para controlar o nematóide mas biológicos tem vários biológicos com uma eficiência fantástica então talvez vocês podem comentar um pouco melhor a questão dos nematóides posso falar e depois você complementa e a pergunta de fato é muito boa porque ela diz respeito principalmente a manejo a manejo do sistema produtivo porque assim os nematóides já vamos começar falando pelos nematóides nematóides existem no solo em todos os lugares em qualquer situação se a gente for numa floresta a gente vai encontrar nematóide a gente vai cavucar a gente vai encontrar nematóide o que acontece é que a diversidade de espécies naquela floresta é grande então a gente tem uma população diversificada também de nematóide quando a gente substitui um ambiente diversificado por um cultivo único aquela população de nematóides que está mais adaptada para aquele cultivo tende a se multiplicar por isso que a rotação de culturas é tão importante para o manejo de nematóides então o controle de nematóides ele passa sim pelo controle químico ou biológico no caso do controle químico então para a gente citar o grupo químico das avermectinas tem eficiência contra os nematóides e pode ser utilizado mas veja bem a gente está usando ele em tratamento de sementes até quando esse composto químico vai estar ativo até um determinado período do crescimento das sementes da raiz desculpa da raiz mas um período suficiente para que essa raiz consiga se estabelecer e haja uma proteção no entorno dessa raiz a mesma coisa acontece também com os biológicos com a diferença que eles se multiplicam depois você pode complementar então existe sim controle químico e controle biológico para os nematóides mas ele deve fazer parte de um sistema que não é somente o tratamento de sementes deve vir também complementado pela rotação de culturas e a rotação inclusive de formas de controle direto ou químico ou biológico desses nematóides mas existe sim nós temos no caso da cingueta temos na nossa linha nematicidas mas eles tem também essa limitação de proteger somente a risosfera que é para proteger a risosfera é tudo que está em torno da raiz proteger a raiz mas não elimina os nematóides do sol isso não vai acontecer uma das áreas que eu acho onde os biológicos mais têm vão ter sucesso é na área de nematóides pelo modo de ação que o biológico tem então hoje já existem produtos registrados como bionematicidas o ponto principal é realmente qual que é a eficiência desses produtos então o que o agricultor tem que atentar muito bem é para ver o registro do produto porque existe também muito produto no mercado que é registrado não como biocontrole não como bionematicida e é aplicado como se fosse um nematicida e como eu falei antes dependendo do micro-organismo da extrema que ele tem qual que é o bichinho que ele tem uma mesma espécie pode ter controle e pode não ter controle então o que sempre a gente tem que ver é a bula desse produto se o produto biológico ele é recomendado tem na bula bionematicida aí ele tem um bom controle existe um mercado produtos nós da Índigo temos um produto na nossa linha onde a gente oferta para o agricultor um bionematicida com controle mas eu também vou de encontro com o que o Thomas falou o manejo é muito importante porque assim a gente vê muito o agricultor ele tem problema de nematóide em soja ele aplica o bionematicida ele aplica o químico na soja aí ele planta milho saprinha o que ele faz ele não aplica mas ué o nematóide não é um organismo que está ali no solo ah mas no milho eu não tenho eu não vejo sintoma aquele nematóide vai estar multiplicando mais nematóide então quando ele voltar com a soja no ano seguinte ele não vai ter a mesma eficiência então mais do que tudo nematóide é manejo de sistema de produção e mesmo quando a gente não vê sintoma em planta milho em rotação tem que ter manejo nematóide quando está em rotação com soja com outras culturas que são afetadas com soja porque mesmo que a gente não veja tanto efeito em milho e por enquanto a gente começa a ver efeito também em produtividade mas a gente tem que fazer o manejo do milho quando está em sabrinha com produtos para baixar essas populações o nematóide a gente não vai eliminar o nematóide a gente vai baixar a população e ele vai ficar numa população onde ele não afeta a produtividade de soja mas se daqui a dois, três anos a gente para com o manejo volta tudo de novo e nematóide é uma questão também muito cultural do nosso agricultor porque a gente vê áreas e a gente determina aquela área aquela fazenda tem nematóide ela não vale ela não presta e não é a situação que ela vive tem nematóide naquele momento mas se você manejar bem essa fazenda dois, três anos você praticamente elimina elimina não reduz muito a população e ela não você não diz mais é uma fazenda nematóide já teve nematóide aqui agora eu produzo muito bem sem a influência do nematóide então o manejo é super importante eu gostaria de agradecer o pessoal das redes sociais eu gostaria de dar minha opinião também sobre a queimada da palhada a queimada da palhada nunca é a melhor solução porque ela protege o solo em todos os sentidos ela beneficia a criação de micro-organismos que ajudam todo o sistema de produção e a rotação de cultura é fundamental eu acho que o manejo é muito do que a gente falou aqui nós temos mais algumas perguntas mas não dá mais tempo eu agradeço demais vocês pela participação pelo tempo por essa conversa agradecer o pessoal das redes sociais que estão acompanhando a gente que fizeram as perguntas Paragominas Londrinas Minas Mato Grosso então é muito interessante essa forma como a gente se comunica agradecer imensamente em nome da Fundação ProSementes e da AGEIM que é uma dessa parceria de trazer conhecimento para o agricultor então para a gente finalizar mensagem final de cada um dos senhores para quem está nos assistindo e até mesmo para o pessoal que está aqui na sala para a gente finalizar essa conversa bom agradecer novamente muito obrigado pela oportunidade é sempre um prazer falar sobre tratamento de sementes conversar com nossos agricultores é para isso que a gente trabalha para atender o agricultor e deixar uma mensagem da Índigo quem quiser conhecer um pouquinho mais da Índigo uma empresa nova no Brasil a gente entrou no Brasil em 2018 a empresa foi fundada nos Estados Unidos em 2014 muita gente ouviu falar dela na mídia ela foi eleita a empresa mais disruptiva do segmento agro em 2018 e a gente tem uma missão aqui no Brasil é realmente a gente junto com o agricultor trazer sucesso para a nossa agricultura quem quiser conhecer um pouquinho mais da Índigo é só entrar nas nossas redes sociais então Instagram só digitar Índigo ag br que vocês encontram nas nossas redes sociais quando quiser comunicar com a gente qualquer mensagem lá todas são lidas e são redes direcionadas para alguém na nossa equipe então é um canal fácil de comunicação e a gente está sempre à disposição de conversar com todo o segmento agrícola ok? obrigado da mesma forma João obrigado pelo convite obrigado a fundação por terem cedido esse espaço eu gostaria de deixar uma mensagem final assim como o nosso tempo já está estourado mesmo é de que a gente comece eu não sei se nós estamos vendo uma nova era ou estamos na nova era no sentido de refletir um pouco mais sobre as atividades agrícolas na questão complexidade do sistema que nós temos na nossa mão mas que individualmente se olhar uma coisa somente pelo lado patógeno inseto erva da linha ou fertilidade ele é muito mais complexo que simplesmente o simples então vamos começar a analisar um pouco mais a complexidade do sistema para que as ações se tornem realmente eficaz bom eu queria também agradecer em nome da sujeita essa oportunidade foi um debate muito lindo aprendi muito aqui com os colegas com as perguntas muito obrigado o senhor que fez a pergunta que foi muito importante para a gente e queria dizer que para aqueles que estão aqui na feira e se quiserem visitem o estande da Singente estamos ali até amanhã até o final da feira até o último momento aguardando a visita de vocês para que a gente possa mostrar as tecnologias dizer que em termos específicos falando mais especificamente sobre tratamento de sementes o tripé de produtos com qualidade aplicação bem feita e serviços aos nossos parceiros é onde nós pensamos nos diferenciarmos dentro do cenário de tratamento de sementes e mantermos a nossa liderança a nossa liderança de mercado e dizer também que toda toda inovação toda profissionalização dentro da agricultura vai passar necessariamente por todo um sistema e não somente por uma prática individual e com isso nós queremos continuar contribuindo dentro de um sistema de parcerias dentro de um sistema de inovação constante nos mais diferentes segmentos que compõem o setor de insumos para o agronegócio muito obrigado principalmente a Fundação Procementes pela oportunidade João, agradeço novamente o convite o convite da Fundação Procementes e fazer parte desse debate realmente eu também aprendi bastante coisa com uma grande experiência e sempre um grande aprendizado a Universidade do Passo Fundo fica de portas abertas para parcerias para vocês conhecerem nós temos o laboratório de diagnose então se precisar submeter amostras nós fazemos a diagnose também nós temos várias linhas de pesquisa tem a professora Carolina Deuner que trabalha na parte de patógenos foliares principalmente com ferrugem e eu estou iniciando minhas linhas de pesquisa em patógenos solo eu tenho uma página no Instagram quem quiser me seguir Jaqueline Luzer Andalarno Oficial eu estou compartilhando conteúdo com patógenos solo então é uma ferramenta interessante para compartilhar um pouquinho do que a gente faz na universidade com o pessoal de fora não só da região sul do Brasil como um todo ok? eu agradeço eu queria lembrar todo mundo que está assistindo a gente quem está aqui que todos os contatos das pessoas que estiveram conosco na semana esses três dias são seis meses de discussão está disponível no site da Fundação Procemente no site da AGEIN pode acessar pode entrar em contato tirar dúvidas e conversar o pessoal está aqui para isso e tem o stand também da Universidade de Passo Fundo aqui que pode visitar então mais uma vez gostaria de agradecer a presença e a oportunidade de conversar com profissionais tão qualificados eu queria chamar o Hugo e a Cassiana aqui porque nós gostaríamos de agradecer não só a presença de vocês mas deixar uma lembrança aí para vocês da Fundação Procemente muito obrigado 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 Tchau, tchau.